Durante a Semana do Meio Ambiente, a PRF realizou no Paraná a semeadura de mais de 12 toneladas de sementes de duas árvores ameaçadas de extinção, a palmeira jussara e a araucária. A ação fez parte da Segunda Jornada da Natureza, uma iniciativa do MST em parceria com diversos órgãos, como o IBAMA e a Itaipub Nacional. A aeronave da PRF foi essencial para a distribuição de grande quantidade de sementes nos municípios de Quedas do Iguaçu, Nova Laranjeiras, Guarapuava, Pinhão e Antonina. Em junho de 2023, o mesmo helicóptero da PRF realizou a semeadura de 4 toneladas de sementes de palmeira jussara, em Quedas do Iguaçu. Cinco meses depois, no fim do ano passado, pesquisadores já detectaram a presença de várias mudas no local. Algumas delas com mais de 50 centímetros de altura, crescendo em locais onde não há exemplares adultos da palmeira. A defesa do meio ambiente faz parte dos objetivos estratégicos da PRF. E isso inclui a participação em iniciativas de preservação ambiental e de geração sustentável de renda para trabalhadores.